Não existe humanidade na comida podre, no calor excessivo, no alojamento com animais. Mas ainda existe um discurso que diz que não é bem assim, que tenta relativizar e alterar a busca por dignidade nas condições de trabalho. Só em 2017, 1.122 pessoas foram resgatadas em condições degradantes, trabalho forçado, servidão por dívida ou jornada exaustiva. No ano de uma das eleições mais discutidas da história do país, como chamar a atenção dos políticos para esse tema tão importante e tão negligenciado em seus discursos? Convocando as pessoas para vestir a camisa dessa causa. Apresentamos artigo 149, artigo que defende o conceito de trabalho escravo no Código Penal. Artigo de luxo para quem tem sua dignidade roubada todos os dias. Uma marca de camisetas que estampa uma realidade ainda presente no Brasil e de quebra convoca a população para questionar os políticos que foram eleitos. Os recebidinhos do artigo 149 vão propagar os conceitos de trabalho escravo e conscientizar políticos, jornalistas, influenciadores digitais e principalmente eleitores. E ainda valorizar o trabalho da Sônia, do João e do Tiago. Homens e mulheres que, com condições dignas, desenvolveram cada peça dessa coleção com o apoio do Instituto Alinha e da cooperativa Justa Trama, garantindo uma cadeia justa e sustentável durante todo o processo de confecção. Água potável para matar a sede, sem maus-tratos e assédio, nenhuma restrição para usar o banheiro limpo e horário justo para voltar para casa. Parece pouco, mas são direitos fundamentais para quem é livre. E perante a lei, somos todos. Acesse somoslivres.org e faça parte desse movimento. Então a lei é diferente.